Agora galera, eu vou ali mostrar pra vocês um criame de porco, tem vários porcos lá no chiqueiro, bem cuidado, o cantinho aqui do pessoal aqui abençoado, muito bacana, é o interior de Minas galera, norte de Minas, região de São Andaponte, do ladinho aqui do distrito de Condado do Norte, tem tudo isso aqui e muito mais gente. O pessoal aqui, tem que mostrar porque senão ninguém fica sabendo, fica pensando que o povo não produz nada na região, eu vou mostrar pra vocês aqui, tem vários porcos aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, que porco bonito aqui ó, esses porcos aqui muito bonito, o rapaz tá querendo tirar já no mês de dezembro, final de ano aí, vai tirar esses porcos aqui. Só nesse cantinho aqui tem sete porcos aqui ó, muito bem cuidado, a raça desses porcos aqui é Landraça com Caipira, é isso mesmo. Aqui tem mais quatro, também já tá pretendendo tirar aqui, final de ano, esses aqui já tá, já tá bem espertinho, grande, já tá com quarenta dias mais ou menos né, que foi apartado, de nascido né. Tá com quarenta dias, foi apartado recentemente aí, o pessoal vai perguntar, se alguém tiver interesse num porquinho desse, qual é o valor. O rapaz passou pra eu falar aqui galera, que um porquinho desse varia muito de preço, varia de tamanho, várias coisas, mas fica na faixa aí de duzentos a trezentos reais, dependendo. Beleza gente? Aí se a pessoa interessar, pra tirar alguma dúvida, o preço é esse aí. Se eu entrar em contato a gente resolve né Landraça? É. Aqui tem mais uma turma aqui de porcos, rapaz ó, muito bem cuidado, esses aqui, já tá ficando um gordinho já viu, daqui mais um tempo aí já tá no ponto aí de, infelizmente eles vai pro abate mesmo né. Pra esclarecer algumas dúvidas aqui ó, o rapaz vende aqui um a um, na verdade é por arroba. Arroba tá mais ou menos hoje, cento e noventa, arroba. Então se a pessoa quiser comprar um, dois ou três, o tanto que quiser, a quantidade que tiver aqui também, vai embora. Então é isso aí gente, vou esclarecendo aqui mais ou menos pra vocês não terem dúvida aqui dos porcos. Tem bastante porcos aqui ó, esses aqui, tô mostrando aqui, é mais ou menos igual os outros ali também. Vamos ali que ali tem uns porcos bacanas ali galera, tem uma porca ali que, muito grande, ela já tá parida, tem um leitãozinho aqui ó, muito bonitinho. Esses aqui tão novinho. Essa aqui tá preguiçosa, tá deitando aqui porque, tempo de calor, hoje tá fresquinho mas, esse dia teve muito calor, mas ela tá bem coberta aqui, tá tranquila. Aquela lá tá, ela é mãe desses porquinhos aqui ó, olha como é que é bonitinho. Esses aqui tá recém-nascido, tem poucos dias de vida. Não tem nem como falar preço, tem 12 dias né, que nasceu, daqui uns dias vai apartar da mãe aí, aí se a pessoa quiser comprar um leitão, é só procurar, nosso amigo Orlando, que ele vai mostrar pra vocês, o que vocês quiserem aqui. Olha só que porca bonita. Rapaz, essa aqui tá, ela tá barriguda né, ou é mãe de... Ela vai, é, ela vai parir daqui uns 3 dias, daqui uns 3 dias vai ter bastante filhote aqui dessa porca ó. Muito bonita gente, viu, mas aqui eu ia te falar viu. Já pensou um porco desse correndo atrás da pessoa moça? Deus me livre rapaz. Ainda bem que não tem no mato aí solto viu. Tem mais ali gente, eu vou lá mostrar outros que tem ali pra vocês. Olha aí ó, esse aqui é o chefe. É o chefe da turma aí ó, dos porcos, das porcas né. E é o pai dos leitãozinhos aí ó, naquela turma que eu mostrei. Muito bonito viu. Rapaz, que porcão grande. É isso aí galera, diretamente aqui do norte de Minas, região aqui de Condado do Norte. Tem essa maravilha aqui ó, ao lado. E mostrei pra vocês aqui um criambo de porco. Onde que as pessoas trabalham aqui, cuidam. E tiram muitas vezes seu sustento. Uma renda extra aí né, se não for a principal. Mas uma renda extra que vale a pena né gente. Então aqui na nossa região também tem muita coisa bacana. E eu procuro sempre estar mostrando pras pessoas que moram próximo e aquelas pessoas que não conhecem o nosso lugar. Mais um vídeo aqui do sítio Piquezeiro. Nosso amigo Orlando que resolve essa parada toda aqui dos porcos aqui né. Tem um pessoal que ajuda também. Orlando que bacana né, esse criambo de porco aqui né rapaz. É, eu gosto de mexer aqui, é bonito e é bom né. E é uma renda... É renda extra. É mais ou menos boa né, Orlando. Boa, boa. Porque um porco daquele lá que eu mostrei. Ele tá no gordo mesmo, ele pesa quantas arrubas mais ou menos. É variado de sete, cinco, sete. A cento e noventa. Lá na média aí de quanto? Mil e... De trezentos reais. Mais ou menos né, mil e duzentos reais um pouco. Então já é muito bom né, Orlando. Vamos. É, aproveitar o espaço que tem né. O espaço que tem, mexer, senão a terra parada não vive, não vive né. Então tem que aproveitar bastante das coisas que oferece na região. É isso aí meu amigo, mostrei aqui mais um pouquinho desse cantinho. Só agradecer você Orlando pelo espaço aí de você deixar a gente gravar aqui. Eu que agradeço você pelo vídeo. Se quiser deixar o contato, tem alguém que interessar. Se alguém interessar pessoal, é só ligar para o número que eu vou deixar aqui na tela. E vocês podem ligar, falar com o Orlando e tirar algumas dúvidas sobre o valor de porcos. E se quiser visitar também, pode né Orlando? Pode. É isso aí. Vou deixar o número aqui para vocês. Vou deixar aqui na telinha aqui. Vocês procuram o Orlando. Orlando, Deus abençoa. Amém. E abençoa você também. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Amém. 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 Amém.